O Boca de Brasa, ele visitava vários espaços da cidade, né, e estava a oficina, tinha uma grande apresentação final. E as pessoas sempre pediam, a gente quer o centro de cultura de volta, a gente quer espaço para trabalhar e mostrar o nosso trabalho. Então, o espaço Boca de Brasa vem nesse sentido. Como vai ser a rotina aqui? O que você espera que aconteça aqui dentro? Primeiro, vai ser um grande espaço, algo no Tinabu, de toda essa movimentação cultural que já existe nesses bairros da cidade. Então, isso é uma coisa importante. A gente primeiro mapeou. Nós acabamos de fazer um mapeamento em toda essa região da cidade e tem muita coisa acontecendo. Então, vai ser um espaço de convergir tudo isso, de estudos, de pesquisas e de apresentações. E a possibilidade, que eu falo sempre, é estatística. Toda região em que a cultura e a educação chegam fortes, a droga desaparece, ou reduz bastante, e a violência também. Então, na verdade, a gente está falando de cultura como uma política importantíssima para a cidade como um todo.